Primeiro problema da baixa do Caípa, já tem um carro ali, aqui os ventos já tudo cheio e na esquina. E quem vai pagar ele? O pessoal já tá se mobilizando aqui pra socorrer o menino aqui no carro já. E ainda vem muita água aqui, aqui é a principal. Essas águas que vem dessas ruas começando aí da Marechal, vem desaguar toda aqui. Tanto nesse beco que é a principal, como aqui nessa outra que vem pelo... aqui que começa a ser Ivan, né? Essa água aqui todo mundo já tá vendo ali a altura que tá o carro. Olha o que tá o carro ali do rapaz, tudo.